E agora tô na hora de falar com vocês sobre... É, isso aqui era pra ser mais ou menos a posição de luta, mas eu acho que eu não consegui muito bem. Mas eu quero falar com vocês sobre a reta final de Kung Fu. Vamos lá? Not today! Avengers! Oi, chuchus! Como vocês estão? Bom, pra quem não me conhece, eu sou a Carol e você me tá trazendo vários vídeos legais por aqui, então é melhor se inscrever, deixa seu like aqui embaixo, comentar e ativar todas as notificações possíveis e impossíveis pra você não perder nenhum vídeo novo que sair por aqui. Basicamente, eu tô aqui acompanhando Kung Fu, tô muito surpresa, como eu já falei pra vocês em alguns episódios aí atrás, falando, né, sobre como eu fiquei surpresa, como, poxa, uma série da CW me encantou tanto em relação a protagonista, em relação a história, em relação a tudo. Eu gostei demais da série, tô amando muito acompanhar. E aí, dessa vez, a gente tá vendo aí um desfecho pra Niki, né, pra família dela que tá ali se entendendo, entendendo o que que eles são pra ela e todo esse significado de família que ela realmente não enxergava antes e agora não enxerga. Amei muito eles mostrerem isso. No caso, ela tá um pouco ferrada, porque a Zilar conseguiu as porra das oito armas... Eita, não pode falar por aqui. Mas ela conseguiu reunir todas as oito armas, o que me deixou pistola da vida. Mas eu realmente já sabia que isso aconteceria porque é só assim que a história ia rolar e tudo mais. Só que agora ela tem que... Ela vai, com essas oito armas, fazer com que Bianca aconteça, que realmente aí é a união de todas as armas juntas. E aí, a Zilar vai alcançar um nível extremo, vai virar tipo Big Boss, o Nemesis full, assim, da Niki, o que eu tô um pouco assustada pra esperar, na verdade. Mas isso provavelmente também vai acontecer, né, no final dessa temporada, que inclusive tá chegando, ai, meu Deus, não tô aguentando de ansiedade. Mas ela tem que encontrar um lugar ali no qual as armas não podem se encontrar todas reunidas junto com a Zilar. Ela não pode encontrar esse lugar. Mas eu achei super interessante a forma como tudo isso aconteceu. Inclusive, né, no fim do episódio, eu fiquei um pouquinho, meu Deus, quer dizer que toda a jornada da temporada inteira que a gente tá acompanhando a Niki, fazendo com que ela mesma aceitasse a família que ela tem e abraçasse os problemas dela e os problemas da família dela e tentasse ajudar todo mundo e tudo mais. Tanto que eu já tinha comentado com vocês que eu fico besta, como em cada episódio ela tá tentando ajudar alguém, né. O bizarro é que dessa vez isso não aconteceu. Não vem acontecendo faz tempo, né, porque esses episódios foram realmente barriguinhas aí pra enrolar a temporada. O que é muito comum na série, especialmente da ACW, que são vários episódios. Mas o que eu quero falar é que, tipo, foi tanto trabalho pra aceitação dela e da família dela que aí agora ela olhou todo mundo em slow motion e eu fiquei, meu Deus, essa filha da puta vai perder a família da inteira. Eu tô aqui tendo um ataque cardíaco, tentando entender o que vai acontecer nos próximos episódios. Eu quero muito saber a sua opinião. Então, se você já assistiu o episódio, me conta aqui embaixo o que você achou. E se você não assistiu, vai assistir. Assiste como eu já falei pra vocês. Ela já foi renovada pra segunda temporada e vem muito aí. Quero muito saber o que vocês estão achando dessa temporada, inclusive. Então, não esquece de comentar. Me acompanha lá nas redes sociais e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.